Música 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 Bom, eu cheguei aqui, bate para a estrada. Como sempre, você chegou antes da hora, né? Aí, vamos, cavaleiro, abrir a porta para a esposa. Coisa que eu nunca faço, né? Pois é, rapaz. Uma vez tem que fazer, para mim, uma vez tem que fazer, né? Uma vez na vida, é. Rapaz, uma vez, rapaz. Sem ela estar doente, né? Inválida. É, pois é. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar desgravar. Vico, Bobo, onde é que você vai nos levar hoje? Jacarapé. Jacarapé? É, Jacarapé é um lugar muito bonito e tem a vila de pescador, que eu falei, que é as carras de madeira, né? Legal, então, ó, talvez para a Adriana seja mais legal esse lugar das conchas. Mas lá tem a praia, não. Não das conchas. Ah, tá. Então, a gente dá uma paradinha na penha. É, para nas conchas primeiro, tá bom? É para você segurar o celular para mim, irmão. É. Na verdade. Amor, eu não consigo ler essas coisas aí, não sabe? Eu tenho isso aqui com isso aqui, às vezes. Na verdade... Ah, você usa isso aí? Isso aí é bom para o YouTube, hein? Nossa, que legal. É, aí você liga ele aqui, aí ele pode girar e a câmera fica estabilizada, né? Aham. Aí eu digo, eu comprei isso aqui na promoção, na promoção, em cinquenta meses. Acho que tem uma pessoa, eu não vou falar o nome claro, que ele fez um canal achando que era fácil fazer um canal. É, fazer um canal é fácil. Abrir é fácil? É, ele achou que ia fazer e ia... Aí ele começou aí, depois ele veio, poxa, Bico, é tão difícil, caramba. Aí desanimou, parou. Você sabe qual é o segredo? A gente gostar, amar o que faz. Quando você quer fazer isso, já pensando... No resultado financeiro, não é o melhor. É aquela coisa, qualquer pedra na sua frente, você desiste. Porque você não tem motivo pra... Motivação pra seguir em frente, né? É. Quando você quer... Mas quando você diz, não, eu vou fazer porque eu... Ah, eu vou pular aquela pedra besteira. Eu vou aproveitar aquela pedra, eu vou juntar e que só passa um castelo daqui por diante, né? Pois é. Tanto juntar pedras na nossa vida, né? Construir uma casa com as pedras no caminho. Eu, graças a Deus... Claro, eu fico feliz? Fico. Quem não fica feliz, né? De ver as coisas andando, né? De ter resultado, todo mundo fica feliz. Mas também é aquela coisa. Eu não vou... Não é isso que vai te derrubar, né? Não. Se não der certo. Eu tô bem aí. Eu tô bem aí. A minha mulher, o João Mãe, eu falei, meu amor... Alguém hoje já lhe falou que ele ama. Eu disse, meu amor, só tem você pra dizer. Claro que só tem você pra dizer. Não, agora você tem os inscritos do canal aí, né? Não, ele ama. Ué. Ela avisando assim... Mas tem no meu canal, tá cheio de gente que fala que me ama. Não, não dá certo. Mas é um amor diferente, né? É, mas pra mim, vou te falar, o amor é sempre o mesmo. Ele tem os bracinhos. O importante é saber que alguém gosta de você. Isso, é. Né? Porque, assim, muitas vezes, tem pessoas que se sentem, se acham coitadinhas, de mesmo assim, ah, ninguém gosta de mim. Ninguém não sei o quê. Ninguém não sei o quê. Mas tem pessoas que gostam de você, mas elas não sabem se expressar ou acham que não precisam falar pra você que gostam de você. É isso aí. Tem pessoas que passam um ano sem falar com você, mas não é porque ela esqueceu você. É porque, às vezes, a vida é tão corrida, né? A gente corre tanto na vida que esquece das coisas, às vezes. E sabe um truque pra você falar, pra se sentir amado? Você olha no espelho a primeira coisa de manhã. Ah, eu me amo, aquela música, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. É isso aí, é isso aí mesmo. É porque, às vezes, as pessoas falam, ah, eu queria alguém pra ser feliz. E, pessoal, seja feliz primeiro com você mesmo, tá? Depois de ser feliz com alguém. É isso aí. Tem que ser feliz primeiro com você. Porque você tá no feliz com você, é muito fácil alguém estar do seu lado e gostar de você. Claro, a pessoa vai querer ficar do seu lado. Porque se você estiver infeliz, você vai entrar em quem? Só mais infeliz. Uma vez eu gravei um vídeo, porque eu gosto de gravar muito vídeo pro TikTok, pro Instagram. Eu gravo em pessoas, tem pessoas que é assim, tá na rua, rindo, aí chega em casa, fechou a porta, faz isso, tira a máscara, tá triste. Tem pessoas que fazem isso na virada. Sim, representa só na frente, né? É, tá na rua, aí chega em casa, aí triste, tirou a máscara. Aí é ruim. É, mas existem muitos assim, viu? Mas você sabe o que dá pra perceber? A gente, com o tempo, né? Você que é motorista e tal, você conviveu com muita gente, dá pra ver, né? Eu, eu, a pessoa fala, a Uber tem um pouco de psicólogo, porque às vezes a gente conversa com as pessoas mesmo, né? Opa, é. Já entrou pessoas aqui, entrou uma mulher aqui uma vez, ela deixou a mãe dela numa casa, a mãe dela era uma senhora meio, um pouco inválida, meio de idade, aí ela pegou, parou com ela numa casa, aí começou a reclamar com a mãe, disse, que é que eu vou passear, vou me desestressar. Aí, a gente não andou duas quadras, a mãe ligou pra ela. Poxa vida, sai daí agora, e a senhora tá, ah, me deixe mulher, me deixe, eu tô estressada. Aí, quando ela terminou, ficou assim, aí eu falei, menina, tu sabe quantas noites tua mãe perdeu de sono pra te criar? Não é? Sem reclamar. Sabe quantas noites de sono, tua mãe chorou, preocupada com você, você tava bem? Aí, agora, depois que ela dá essa idade, eu tô atrada desse jeito, não, porque eu tô, quando você estiver estressada, você quer fazer o quê? Ganha o mundo, faz o que quer te fazer, dá as tuas cambalhotas, se alivia, volta pra casa, mas não descontando a tua mãe, não, menina. Porque sua mãe, qual é a mãe que não quer fazer de tudo pra agradar o filho, né? E assim, né? Aí a mãe dá tudo pelo filho, quando ele tá grande, leva a patada, porque o filho não tem paciência, só vai aprender a saber o que é mãe, quando ela, quando ele, quando ele for mãe, né? Quando ele for mãe, né? Quando ele for mãe, é. Mas tem mulheres que nem mãe quer ser, vizinho. Tem mulher que não quer ser mãe, não. Deus me livre, passar a noite sem Deus, me livre, eu quero... Só que um dia você arrepende, porque é sempre bom, vou dar uma paradinha aqui rapidinho. Vai encher? É, encher não, né? Vou botar aqui, mandar ele fazer um susto, dar um susto aqui no meu carro. Você é um susto? Mas por que você já não coloca bastante pra não ter que parar várias vezes? É porque, assim, meu dinheiro é mais no Pix, não sei se aqui é sentar Pix, assim, vai pra no Pix, né? Ah, tá, entendi. É. Mas a gente pode botar no cartão pra você, se quiser. Eu também tenho um cartão também, de débito, aqui, mas bom dia, amigo, bom dia. Bom dia. Vamos dar uma parada aqui. Ô, Vigo, deixa eu falar uma coisa. Teve alguém nos comentários? Eu nem tinha reparado, né? Muitos comentários. É, mas alguém falou assim, eu fiquei nervosa porque ele guia, não coloca a mão no volante. É uma mão só, deixa com uma mão só. Ah lá, ah lá. Deixa com uma mão só. Eu pensei no cara, tem cara, acho o máximo que deixa com uma mão só. É porque tem duas mãos, ele dá um nó, cara. Aí eu coloco um só, meu, eu vou dar a direção elétrica. Dá um nó. Mas aí tem que falar o seguinte, você anda muito devagar, então não tem muito problema, Amos. E assim, eu acho, eu sei o certo, são duas mãos, beleza. Mas eu acho que às vezes, na hora que você usa flexibilidade, você pode dar um nó nas mãos, eu penso. Então, com uma mão só, a direção como é elétrica, eu controlo facilmente ela. Graças a Deus eu tenho... Bons reflexos. Trinta e oito anos de habilitação, nunca batei, bateram em mim, na verdade, duas vezes. Ah é? Bateram no carro duas vezes, não fui uma moto na contramão. Não, a gente vê que você é ligado. E outra coisa, quando eu ando um pouco no RG, eu não ando colado atrás de ninguém não. Sim, tá certo. Eu já sei que o cara pode parar, de repente o cara pode dar uma freada. Então, eu não ando, tem gente que anda colado atrás de você. Se às vezes quer cortar de mão, o cara tá colado em você. Então, eu sou bem consciente. Não bebo, não fume, não jogue, só namoro com o meu irmão. E come comida, como é que foi? Junk food, que eu não sei como é que foi. É, só come besteira mesmo. Come besteira, é. Tem um cara que fala, Bico, rapaz, achei legal, você gosta, eu gosto de batata frita, adoro, é bom demais. Claro, não pode comer sempre, né? É, outra coisa, a gente pode comer de tudo, mas pouco. Sim. A gente não pode exagerar. Sempre a doze, certo. É, porque você não vai comer um quilo de batata frita, dois quilos de batata frita, né? Apesar de que no rodízio de pizza, eu comia quatorze fatias do rodízio de pizza e comia mais três de banana, pra encerrar. Aff, Maria! Hoje eu não faço mais isso. E a barriga? Cresceu, né? Cresceu, né? Ela disse assim, eu vou lhe ajudar a crescer na vida, mas pra frente, porque a barriga... Vou te ajudar a ir pra frente. Essa praia da Penha, é onde tem a imagem nacional da Penha, onde o pessoal nesse período faz a procissão da Penha, que sai lá do centro de João Pessoa, até aqui a pé, na procissão. Nossa! Demorou quase o dia inteiro. Esse ano não teve, né? Porque é por causa das aglomerações, né? Ia ter, tava tudo preparado pra ter. Não teve a procissão, a caminhada, mas teve os festejos na igreja. O pessoal vem por aqui, na verdade, passa por Mangabeira, aqui vai sair Mangabeira, isso aí. Mangabeira Shopping, Mangabeira. O pessoal vem por aqui, vem do centro. Geralmente sai lá de três da tarde, chega aqui duas da manhã, Chico. Ah, chega duas da manhã. Dois, três da manhã. Caramba! Porque... Aqui já chegamos, então. Vamos aqui, né? A Praia da Penha. Praia da Penha, piscinas naturais. Aquário Paraíba, tem um aquário aí também. Tem um aparezinho ali. Vamos ver, então. Aí é a comunidade da Penha, aí a minha filha mora aí, nessa comunidade da Penha. E tem um comércio aqui, né? Minha filha tem, o marido tem dois comércios aí. Tem um depósito de bebida, tem um mercadinho, tem não sei o que. Ele comprou uma granja agora, graças a Deus, tá ajeitando a granja. A granja é... A princípio eles iam morar na granja, mas aí eles vão ajeitar pra alugar pra final de semana, pra eventos. Aí ainda tão lá, eu fui lá olhar ontem a granja. A granja é como se fosse uma chácara, assim? É, só que aí é assim, é um terreno bem grandão. Tem dois pés de caju muito alto, eu fui lá. Tem dois pés de caju no chão, minha filha, tem que pegar isso não, pai. Eu digo, rapaz, eu vou fazer uma feira aqui, esse caju no chão aqui, minha filha. Aí vão ajeitar um campo, vamos fazer um campo de futebol lá, tem uma casa, vamos colocar uma piscina, pra poder alugar pra final de semana. Quando tiver pronto, eu vou mostrar pra minha filha pra divulgar. Fica, pai, mostra aí se vier a alugar, eu dou comissão. Mas na verdade, eu faço essas coisas, eu nem ligo essas coisas de querer ganhar, sabe? Como que o casal fez, eu vou morar em tal lugar, podia tirar uma foto pra mim. Eu fui lá ontem mostrar pra ele, filmei, eu filmei pra ele. Eu não mandei foto, eu filmei pra ele. Você fez isso ontem de novo? Eu fiz isso pra ele, eu filmei, ele, pô, cara, que legal, agora tem noção, muito obrigado, muito obrigado. Quanto é que eu lhe devo? Rapaz, você não me deve nada, cara. Eu não vou lhe fazer um pique de pé. Aí é como assim, mas eu não tô lhe pedindo nada pra mim, eu fiz porque eu gosto de fazer. Se der pra fazer, eu faço, se der. Também se não der, eu não vou sair da minha casa pra fazer, né? Eu tava no bairro, aproveitei pra fazer. Claro. Aí aqui é onde termina a procissão, sobre o que eu tava falando. Ah, aqui é o centro? É, termina, é. Aqui é a procissão, aqui é o comércio da minha filha, esse aqui é o mecadinho da tarde da penha, minha filha tá ali. Ah, o mecadinho, né? Minha filha ali. Cadê sua filha? Olha essa daí de... De short. De short, abóbora, coja abóbora. Ela nem viu. Ela aí, ó. Depois, para aí. Olha o cachorro dela, fica solto aí, ó. O cachorro? Ah, é um cachorro igual o nosso, o Shih Tzu, né? E aí também é do marido dela, isso aí, ó. Aham. E a ganja lá embaixo, bem grande. E aqui, ó, o pessoal para pra cissão aqui, aqui tem uma escadaria da penha com várias escadas que as pessoas pagam promessas de joelho. Aham. E desse. Então é muito, ó. Aí aqui, a igreja onde tem a... Nossa senhora da penha. Onde tem as realizações das missas, né? A igreja é ali atrás. Deixa eu te dar uma paladinha um minuto aqui pra você olhar aqui. E a paisagem aqui é linda, olha só. Mas e a associação das mulheres aí? Vou perguntar a minha filha ali. Ah, você vai perguntar? É. Porque... Beleza. Ah, que paisagem linda. Essa aqui é a igreja aqui, essa parte de casa, essa igreja, é o único pessoal que teve promessas recebidas, que botam... É os ex-botos. Ah, vamos lá ver depois. Bom dia. Bom dia. Vamos dar uma vontade, amigo. É pra dar uma olhada dentro dessa bela paisagem aqui. Então, aí é que é a praia, né? Se a gente for ficar, é ali. Esse senhor. Bom, você vai... Aqui embaixo tem um rio, isso. É? É. Muito bonito aqui também. Então, pergunte lá a sua filha onde que é a associação. Vamos lá, senta ela. Mas primeiro nós vamos na praia, deixar a Adriana. Antes, a gente vai... A gente vai pra Jacarapé, que a praia também lá é muito bonita e tem umas falésias lá também. Fica bem legal ficar desse dozeno ali perto. Vamos lá ver se tá aberta a sala. Acho que não deve tá, né? É muito cedo. É. Sala dos Milagres. É, não tá fechado. Aí é cheio de braços e assim, beleza? Sim. É, deve tá fechado, né? Graças, graças, né? A gente vai só pra desencargo. É. E aí, Bico Balboa, sorria, você está no canal do Chico Abelha. Eita, tem juízo, tem nada. Tem nada. Amor, achou o seu lugar aqui? Achei, acho que vou pegar aqui, aberto no chão, mas não sou medo. Você que sabe. Não tem aquelas cadeiras que você gosta, né? Não tem. Então dá um beijinho, dá um beijinho. O que é a entrada? Ô, Bico, você sabe onde que é o lugar que nós vamos? Sei, e ela vai ficar aqui? Vai, vai ficar aqui e nós vamos embora. Não vai nem mostrar a entrada, não. Ah, ela sabe. Não, ela é daqui desse bar que eu tô falando. Ah. Porque agora a gente vai mais ou menos ali, ó. Só que a gente vai de carro, né? Ah, nós vamos de carro. Não tem problema, não. Não, a gente vai voltar pra pegar ela ali, onde que a gente entrou. Sim, eu sei. Eu digo assim, a gente vai pra aquele lado de lá. Só que a gente vai de carro, aquele lado de lá, não dá aquela barreira ali. Não tem problema, vamos lá. Aí depois vem pra cá buscar ela. Depois a gente vem. Vamos lá. Lá pras 11 horas. Tem as barracas aí. Tem os barracas aí, né? Amor, lá pras 11 horas a gente vem, tá? Tê. Tá bom? Pra ficar da cor, você quer sorrir o quilo. Não tem sol, não. Se comporte. Não, ela gosta de sol. Ela quer sol. Ela é doida. Ela toma todo sol que eu não tomo. Rapaz, eu vou dizer, viu? Quando eu era novo, eu gostava muito de sol. Eu ia pra praia de meio-dia. Saia da praia de seis horas da noite. Minha mãe, você fechou a praia, meu filho? Fechei, minha mãe. Hoje em dia eu procuro sombra, cara. Eu também. Não, hoje em dia eu não quero sol, não. Eu vou pro sol, mas procuro uma árvore. É isso aí. Porque tem que descansar. Tem que dar descanso pra pele. Sabia que depois de muitos anos é que aparece o resultado, né? É verdade, por isso. O evento é novo, é diferente, né? Quando eu tinha 18 anos, eu ia pra praia a pé. Hoje eu não vou pro Mercadinho a pé. Bom, também porque tem carro, né? Na verdade eu tinha, não. Olha que praia linda, gente. Essa é a Praia da Penha. Lugar lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a gente é lá de São Paulo, a gente tem um canal no YouTube e aí falaram do trabalho de vocês. Você quer gravar um vídeo e mostrar o seu trabalho? Pode ser. O canal dele tem mais de um grande pessoa, né? Tá bem divulgado. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Como é seu nome? Meu nome é Joséane. Oi, Joséane. Meu nome é Chico Abelha. Meu nome é Chico Abelha. O canal é Chico Abelha. E o nosso foco é cultura popular. Daí o Bico aqui, como ele trabalha de taxista, ele ficou sabendo. A filha dele, acho que tem uma loja aqui, né? A filha dele, acho que tem uma loja aqui, né? A filha dele agora que era ida, o cara tava comprando. Então, Joséane, eu queria que você contasse o que é uma associação de mulheres, é isso? Nós temos uma associação de mulheres que trabalhamos com a escama de peixe, o fio de cobre e o couro do peixe. E vocês viviam do que antes aqui? O que que era? A maioria era dona de casa. Dona de casa. E os maridos pescadores, não? Alguns sim, outros não. Os outros trabalhavam com outros serviços? É, com outras coisas. Tá legal. Então, você quer mostrar um pouquinho do trabalho? Olha, aqui a gente tem colares, ó. Com diversos pontos em crochê no fio de cobre, com as escamas. Essa aqui é a escama de um peixe chamado camurupim. Camurupim? Camurupim. Camurupim. É. Aí a gente também tem com escama de pescada, que é aqui da região. Escuta, você, essas escamas, vocês têm que dar algum tratamento, né? Essas escamas a gente só lava. Só lava. Algumas a gente tinge. Não tem nenhuma tingida aqui. Mas isso aqui, essa amarela, né? Essa amarela, ela é pintada. Pintada, né? É, não é tingida. Ela é pintada artificialmente com tinta. Aí aqui a gente tem alguns colares em linha, ó. A gente, no começo... Até a pandemia a gente trabalhava só com fio de cobre. Depois da pandemia a gente começou a ver outros fios pra trabalhar. Porque depois da pandemia tudo aumentou o preço, assim, alarmantemente. E o cobre deu uma subida generosa. Então pra agradar todos os clientes da gente, pra ter uma faixa de preço que englobe todo mundo. Fica mais acessível, né? A gente entrou em outros materiais, como os fios, ó. Os fios de algodão. Os fios sintéticos, os fios de algodão. Aqui é a escama da pescada, ó. Escama da pescada. Tem algum peixe que é melhor a escama do que outros, não? Não, não. Você não escama? Eu particularmente gosto de todas as escamas. É, porque cada uma tem uma particularidade, né? Aí tem esse trabalho na pérola, ó. Aqui é uma pérola revestida em crochê no fio de cobre. Isso é uma pérola? É uma pérola sintética. Ah, sintética, tá. É revestida no crochê no fio de cobre. Aham. Então, além das escamas, vocês têm alguma outra coisa aqui, não? Deixa eu mostrar pra vocês o couro. O couro. Esse daqui é o couro do dourado, ó. Que é um couro que a gente mesmo faz o tendimento. E o curtimento dele. E esse couro vem aqui das peixarias da Praia da Penha. Aham. Como as escamas também. Então, vocês pegam o couro e curtem ele? E faz todo um processo químico. Tem todo um processo químico. Você pode falar como que é? A pele em couro. Eu posso, assim. Eu só não lembro o nome de todos os produtos. Os ingredientes, né? Não tem problema. Esse couro, ele passa por uma limpeza. Quando a gente pega ele da peixaria, a gente tem que tirar toda a cornosidade que fica aqui atrás. Tem que passar uma colherzinha pra tirar tudo. E aí ele vai pro molho com alguns produtos químicos. O que vocês compram aí de uma pessoa? A gente não encontra essas químicas em pequenas quantidades. Então, o couro que a gente tem, a gente curtiu com os produtos que a gente recebeu de doação de uma amostra grátis, de uma química. As amostras grátis. E a gente curtiu uma quantidade de couro. E na hora que acabar? Aí a gente para. Por isso eu deixo as amostras de couro aqui, mas eu não tô trabalhando tanto com o couro do peixe. Porque caso chegue uma encomenda, caso chegue alguma coisa, eu não tenho como dar conta porque eu não tenho como curtir novamente. Então é tudo em pequena escala? É tudo em pequena escala. Mas é só a sua família ou tem imagem dessa? Não, a gente tem... Aqui eu tenho meu filho, minha filha. Tenho a dona Aline, que é a dona do restaurante, também me dá uma mãozinha na produção. E em casa eu tenho mais três que trabalham em casa. Tá, então praticamente é uma empresa familiar, né? É, a gente se tornou uma família. Legal. Mas é muito lindo isso. É, isso aqui é o couro do dourado. Nossa, e você tem algum trabalho que foi feito com isso, irmão? Pra gente ver? Tenho sim, tenho um brinco aqui, ó. Tenho colares. Aqui são colares, ó, com pedacinhos de couro, tá vendo? E fio de cobre. São os pedacinhos de couro tingidos, né? Os pedacinhos de couro tingido. Aqui a gente tem brincos, ó. Com o couro do peixe também. Deixa eu te mostrar esse tamo tingido com o chá da casca da cebola, ó. Ah, essa já é um tingimento natural, né? Esse já é um tingimento natural. A gente tá vendo outros agora. Pois é, porque vocês acharem um tingimento natural, ou um curtimento natural, poderia ser mais barato pra vocês, né? Exato. Não depender de coisa de fora. Então, às vezes, nos comentários do vídeo, as pessoas dão dicas pra vocês. Ah, seria ótimo. Né? Então, porque muita gente assiste e eles vão querer ajudar. Antes da pandemia, a gente tava procurando, assim, uma pessoa que entendesse de química mesmo, pra gente fazer alguns testes com couro. Pra ver a forma... Isso não seria bom só pra gente, seria bom pra outras pessoas também que trabalham com esse cama de peixe. E que querem fazer o processo de curtimento. Então, a gente queria achar algo que fosse prático e mais barato. Que tivesse aqui na região. Exato. Pra que outros artesãs também pudessem curtir a pele do peixe, não só nós. E tem uma coisa também. Se você usa um material natural, é mais provável que não vai dar poluição, né? Exato. E aqui a gente tem... Tá na beira da praia, né? Pô, partura aí, né? É. E... Seria bem interessante. Então, você fica acenta nos comentários, que o pessoal costuma ajudar, viu? Tá bom. Vamos mostrar mais coisas? Aquelas ali que tá dentro da garrafa, também é com os cama? Deixa eu mostrar pra vocês, é. Aqui, são as camas de peixe, no palitinho de coco. Elas estão um pouco encolhadas. O palitinho de coco é o quê, assim, exatamente? Isso daqui é o palitinho da palha do coco. A palha do coqueiro. A palha do coqueiro. E aí, vocês vendem o quanto que a pessoa quiser, né? É, aí a gente vende quantos a pessoa quiser, mas é um trabalho muito bonito. É bonito, né? É. Ficou interessante esse, dá pra fazer composição com isso aí, né? Dá pra fazer vários tipos de arranjo. Agora, essa lagosta que tem aqui, não é, né? É verdade. Essa lagosta, essa aí é a casca. É a casca da lagosta. É. E esse alguém quiser comprar, vocês vendem? Não. Não? Não. Isso aí foi um presente. Um presente. E eu já tô revoltada, porque... Já pisaram em cima. Não, não é que pisaram, é porque o pessoal tem a maneira de pegar. Aí quebraram as patinhas dela. Quebraram as patinhas. Não é nem criança, é adulto mesmo, que ela tava pendurada aqui, ó. Ah, eu já coloquei aqui, porque ela já tava toda quebradinha. Aí eu disse, eu vou aproveitar e vou deixar ela aqui no chão. Mas é fácil conseguir outra? É, eu vou tentar conseguir outra, mas eu tenho que colocar num lugar bem mais alto. Você tem duas, uma pra auxílio de cobalho, pra pessoa mexer, e quando pra você vir, outra outra. Eu tenho que colocar ela num lugar bem mais alto, porque o pessoal chega e... Já quer botar a mão, né? Vai com a mão e quebra uma... É como ele falou, você tá numa vitrine, hein? É. É, vitrine, né? O pessoal não botar a mão, né? Legal. Porque não tem pra que pegar a mão. Ela tava toda inteira, toda em formato natural. Tem páscoa pra lá daqui, só aqui no chão. Mas não adianta você copar mais. Olha, bichinha, rapaz. Tá bom. Aí eu deixei essa daí, ó. Isso aqui eu achei bonito. Ah, isso aí é um fio natural, é um fio de algodão. Fio de algodão e as escamas. Com as pontas de macrame e as escamas tingidas com o chá da casca da cerveja. É búmula, a escama de pescada. Então, isso ficou muito legal. E a fonte de minisperula. Ele é simples e é bom e faz bicha. E aí a gente fez algumas com cores pro verão agora. Isso aqui é a coleção verão 2022. É. Muita coisa já foi também. Acho que veio ontem um desfile no Shopping Sebrae. Vocês fizeram um desfile ontem? Fizemos um desfile ontem no Shopping Sebrae. Então tá meio desfalcado. Tá meio desfalcado mesmo. Beleza. Aqui embaixo você já mostrou igual a esse ou não? Não, esse daí não. Isso aqui é colar também ou não? É um colar que o pessoal compra muito esse. Porque ele é um colar grande. Bem diferente. E a gente tem várias cores dele. Ah, tem várias cores. É. Então o pessoal encomenda e sai muito ele. Então, se o pessoal quiser encomendar pra você, você envia pro correio? Envio pra todo o Brasil. Então faz o seu contato aí. A gente tem o Instagram, arroba sereias da Penha, que você pode entrar em contato via direct. Tem o WhatsApp, que é 839-9922-5822. Beleza. Que você também pode chamar e a gente vai estar te atendendo. Ótimo. O que mais? Vamos ver se tem mais cores. Eu achei um aqui nesse cantinho, tem um mais discreto, mas que eu gosto também. Esse aqui? É, esse. Esse daqui é um arco em fio de cobre. É um arco de cabeça? Não, é um colar. Ah, é colar. É porque não vai destacar tanto na minha blusa. Porque minha blusa é preta. Mas é um arco, todo em fio de cobre, com fios de seda, com pontos de macrame em fio de seda e círculos de escama de camurupim. Eu achei interessante, viu? É, os arcos são colares que saem muito aqui. Olha o brinco dela, acho que tá bem. Principalmente. O brinco, né? Não fala do seu brinco, né? Ah, o meu brinco é de escama de camurupim. Eu nem vi o brinco, tá? Porque eu tava gravando pro Instagram. Ah, você tava gravando agora? Não, não, não. Interrompemos você, Tia. Aí é um brinco com escamas de camurupim em formato natural. Mas você usa normalmente ou é porque você tava gravando? Não, eu uso normalmente. Ah, bom. Eu faço propaganda das minhas peças. Deveio. E aí os arcos saem muito. A gente tem os arcos com concha aqui, ó. A gente tem os arcos com concha. Essa é uma peça que sai muito, que o pessoal compra muito. Ai, aqui quebrou. É o arco com a conchinha e a pérola, ó. O pessoal compra muito. E também tem o arco só com a escama. Tem o arco só com? Com a escama. Aqui é uma escama de camurupim. Então esses arcos saem muito. Além do artesanato com escama, vocês têm outras coisas aqui, né? Quer mostrar também, não? Não, aqui é mais só decoração. Tem as bolsas. Essas bolsas não são bolsas, né? Tem. Porque as bolsas que estão ali não tem nada de peixe, né? Não, não tem nada de peixe. Tem só a técnica do mochê. Só o formato de uma conchazinha, né? Não, isso aqui não é a garra do caranguejo? Não, aqui é um buziozinho. Ah, é um buzio, é pra ser um buzio. A gente também faz parceria com... Ó, já tem desfile no Fashion Week, como é, tá? A gente já foi pro São Paulo Fashion Week em 2015. Ah, é? A gente faz parceria com os outros artesãs. Aqui é um artesã que trabalha só com bolsas e ela faz o crochê no fio de malha, ó. E ela faz diversos modelos. E aí a gente também bota aqui na loja pra vender, porque uma mão lava a outra, né? Com certeza, é pra não ficar um produto só, né? É. E um ajuda o outro. Aqui é o São Paulo Fashion Week que vocês participaram. A gente participou do São Paulo Fashion Week em 2015. E aí, os modelos desfilavam com os brincos escolares de vocês, é isso? Foi. Com as peças da gente. A gente fez toda uma coleção pra o estilista Ronaldo Fraga, assinada por ele. E ele levou pro desfile dele do São Paulo Fashion Week de 2015. Vendeu bastante? Bastante. Até hoje as peças deles são as mais procuradas. Legal. Então, filha, nós estamos na Praia da Penha, que chama-se? Estamos na Praia da Penha, no restaurante Muxima. Muxima. Que é onde fica a loja da gente. Muxima quer dizer coração. Ah, tá meio diferente. Quer dizer o quê? Coração. Coração? Mas na língua indígena, será? Não. É um... É um... Deixa eu ver, deixa eu lembrar. De onde vem isso? Da África. Ah, da África. Um paizinho lá da África, que eu não lembro no momento. Só a dona Lina pra explicar a vocês direitinho. Quem é ela? Ela tá ocupada lá em cima, fazendo um bronze. Ela é sua mãe, não? Não. Ela é uma grande amiga. Foi ela que rolou, ela é o nome? O nome do restaurante foi ela que deu. Foi ela que deu. Aham. Não foi se passava significado, né? Exato. Dona Lina é dona aqui do restaurante Muxima. E com a pandemia, a gente perdeu o ponto. Bem antes da pandemia, a gente tinha um ponto aqui em cima na Praia da Penha, que era a nossa loja e o nosso ateliê. Então o dono precisou vender o ponto e a gente ficou sem local pra vender e pra produzir. Veio toda essa pandemia, todo esse caos todo. Então a gente tinha parado de trabalhar. E mais ou menos em junho, a dona Lina me procurou e perguntou o que é que tinha acontecido com as sereias. E eu disse pra ela, ó, eu vou parar. Porque eu não tenho onde vender e também tô sem ter onde produzir. Porque em casa a gente não produz. Faz uma coisa, faz outra. Você não produz. Mistura as coisas. Então você precisa de um local pra produzir, de um local pra vender. Aí ela falou, ó, Josiane, eu tenho um espaço lá no Muxima que eu vendo confecção. Mas se você quiser, pode se tornar a loja da sereia e você pode produzir lá. Então eu aceitei o convite, meio desencorajada. E foram muitas coisas que aconteceram com o projeto. Então a gente tava meio assim, perdida no tempo. Mas aí a gente aceitou o convite e hoje a gente tá aqui e tem muita coisa ainda pra vir por aí. Tá bom. E então, e a dona Lina, será que ela não quer falar um pouquinho? Só se você espera ela terminar, que ela tem um espaço bronze lá em cima. E ela tá fazendo um bronze agora. Então se... A gente tá aqui na frente. Bem na frente mesmo. Você dá um toque pra gente, mas eu queria ver ela no lugar de trabalho dela, seria mais legal. É, eu acho. Não é na parte bronze não, né? Porque a parte de trás é a parte bronze, porque não pode entrar homem. É. Não pode entrar homem. Porque tem mulheres se bronzeando lá, em vez disso. Ah, espaço bronze? Eu pensei que ela trabalhava com metal bronze. Não, não. Não é espaço bronze não. É minha ingenuidade, minha inocência. Mas tá bom então. Aí eu vou falar com ela pra quando ela terminar. Se ela quiser falar, então ela vem aqui, tá bom? Tá joia. O trabalho dela é aqui, Chico. É aqui dentro. Lá é outra coisa. Lá é outra coisa. É. Lá é pra... Espaço bronze é pra... Se a mulher fosse pegar as bronzeadas de Marquinhos, não vai poder entrar homem lá, né? Só mulher. Entendi, tá bom. Tá vendo a escadaria aqui, ó. É Aline seu nome? Eu. Aline, eu queria que você me contasse um pouquinho da história aqui, dessa iniciativa, né? De fazer esse artesanato com escama, com pedro de peixe. E como é que começou isso aí? Eu sempre gostei do artesanato. Sempre amei artesanato. E eu tenho uma paixão muito imensa pelas cereias de apenha. Mas eu sou artesã. Eu sou artesã que eu faço costumização, eu faço crochê. E o New World é o agradável. Eu tenho um espaço aqui nesse local, onde eu cedi a loja pra elas. E hoje me tornei uma sereia. Ah, que legal. Hoje eu faço a parte em macramê, eu faço crochê em cobre também. Então, a minha desenvoltura, eu saí do meu negócio, do meu empreendimento e entrei de cabeça no artesanato. E qual era o seu empreendimento? Meu empreendimento é um ramo de alimentação, restaurante. Que chama-se Muxima. Muxima. Que a gente veio a saber agora há pouco, que é uma palavra de origem angolana. Isso. Porque Angola tem 21 dialetos, mas os principais são os quimbundos e umbundos. Muxima é no dialeto quimbundo. Que diz que o significado é coração, não órgão, mas o sentimento, carinho. Tudo que é fraterno em África significa Muxima. Muxima. Já adotei essa palavra pra mim. Que legal. Já valeu a pena. Então, mas qual é a sua ligação com Angola? Eu fui casada com um angolano, não é? E ele viveu muito tempo lá em Noanda, que é a próxima vila de Muxima. E o nome dessa casa é uma homenagem a ele. E como é que você conheceu ele? Você quer falar sobre isso? Ah, sem problema. Eu conheci, como eu disse antes, eu vendi artesanato no calçadão da praia. E foi lá que eu o conheci. E hoje o que eu tenho, eu devo muito a ele, eu tenho uma dívida de gratidão, sou muito grata. E vou levar esse Muxima por gerações. Que legal, que legal. E vocês tiveram filhos, não? Não, não. Não tivemos filhos. Eu sou mãe de cinco filhos. Aliás, seis filhos. Cinco meninas e um menino. Quatro biológicos e dois adotados. E ele me abraçou com meus filhos. Que legal. Que lindo, né? Ele não tá mais aqui entre a gente, não? Tá, sim. Mas hoje ele se acometeu de um problema de saúde. Senão ele poderia aparecer até. Isso. Ele fica lá no, a gente costuma dizer, no mundo dele. Como ele se chama? Alexandre. Alexandre, ele fala no português da África. É, 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 diferente. Isso, mas já apesar de ele estar 18 anos no Brasil, então o português mais do Brasil tá mais... Tá mais presente. Tá mais presente na linguagem dele. O Aline, e o que que você espera desse empreendimento aqui? Porque agora vocês estão se instalando aqui, né? Você tem algum sonho, uma ideia de crescer? Sim, claro que sim. A Cereja Penha já, ela foi um marco, ela já foi pra o São Paulo Festiwick, ela trouxe pra gente uma pessoa de publicidade criativa, da Unesco, e como parou tudo, então tudo parou, tudo ficou, né, com esse vírus tão maldito que veio pra destruir muita coisa, e que nós conseguimos novamente nos erguer, temos já uma loja física, estamos montando uma loja virtual, e que seja expandindo pra todo o Brasil e pra o mundo a arte das sereias, pois, através do que é descartado, né, porque as peixarias descartam as escamas de peixe, joga fora o couro do peixe, é lá onde nós pegamos tudo isso aí e transformamos na biojoia. Então, o que eu espero é que a Cereja Penha seja reconhecida em todo o Brasil. Escuta, e vocês não gostariam de ensinar outras pessoas, ou quem chegar vocês ensinam? Sim, sim, aqui nós temos um projeto, tá, nós temos um projeto aqui na comunidade, que é um projeto chamado Projeto Apenas Um Abraço, onde nós iremos ensinar alguns adolescentes, tá, na faixa etária de 12 a 16 anos, a fazer a bijuteria com a escama de peixe. Exatamente. Estamos procurando alguns parceiros que queiram nos ajudar, porque isso existe um valor agregado, né, um custo, que temos que comprar materiais, a matéria-prima nós temos as escamas, mas precisa de alicate, de furador, cola quente, tudo isso tem um custo. Tá certo. Então, esse é um plano que nós temos e quem sabe a gente vai chegar lá. Ô, Eline, posso te dar um palpite que eu sou palpiteira? Sim, sim. É o seguinte, se aparecer uma pessoa aqui que queira aprender, se vocês botarem ela para ajudar no processo, ela vai aprendendo durante, né? Com certeza. E ela ajuda na produção e aprende ao mesmo tempo. Com certeza. Já aconteceu isso, não? Já, já aconteceu sim, uma vez. Aham, mas vocês querem uma coisa um pouco maior, né? Isso, a gente gostaria de ensinar, principalmente os adolescentes, né, que têm uma vida assim, hoje a droga está tão presente e se nós tirarmos ele dessa zona de risco, né, de cair, porque não todos, mas é de pessoa para pessoa. Se nós conseguirmos montar esse projeto, eu acho que eles vão fazer as peças. As peças vão ser vendidas na loja e volta para eles. Para quê? Para o estudo, alguma coisa que eles precisem. Legal. O Instagram é arroba sereias da... Arroba sereias da penha. Da penha, da penha. Isso, a arroba sereias da penha. Tá certo. Ela já deu também o WhatsApp. Então, boa sorte, tomando que vocês consigam algum parceiro. Gratidão. Obrigado. 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 Na rede, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar. Eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro na beleza desse teu olhar. Eu quero estar o tempo inteiro. Eita, tem juízo. Tem nada. Tchau, filha. Aí o cara fez, bico, eu gostei do que eu tenho juízo. Bom, nós estamos encerrando, então, a visita à Praia da Penha com o Bico cantando. AGP? AGP. AGP. Quem tiver uma ponta aí para ele, ele está querendo entrar. Pode chamar o Bico. Ai, meu Deus do céu. Dê o seu número, Bico. Dê o seu número. Mudaram o número, mas vai para passeio, né? 83 Paraíba. 986348220. Quer que quem seja uma pessoa? Chama o Bico Balboa. Não precisa nem ligar o rádio. Já tem fundo musical. Ah, meu Deus. É mais caro, é mais caro. Aguenta os ouvidos aí, porque canta, Bico, canta, meu Deus do céu. Canta muito. Canta muito pouco. Mas assim, quem canta, seus malos espantam, né? É isso aí. Quando você canta, você está se alegrando a você mesmo. Então, assim, tem gente que canta tão ruim. Eu estou alegre por causa disso. Eu estou tentando a foda da minha felicidade. Então, deixa eu cantar. Quem não quiser escutar, vai para lá. Pega outro Uber. Não é esse, não. Só que eu não saio. Porque você anda assim, não. Eu ando assim. Se você falar, eu faço. Se não falo, eu fico calado, né? Porque tem pessoas que não gostam, né? Tem cliente que não gosta, né? Então, assim, eu... Não falou, também não falo. Só dou bom dia, boa tarde, boa noite. Você já percebe logo, né? Mas é, cara. Tem gente que... Ah, Bico, eu gosto de conversar. Vamos conversar. Bico, eu gosto... Vamos falar. Todo jeito. Mas não sou 24 horas não, pessoal, viu? Não, né? Sou 23h, 9h58. Ô, Bico, amanhã nós vamos no bairro de... Cidade de Cabedelo. Cidade? Ah, é outra cidade? Cabedelo. Cabedelo, é. Cabedelo, nós vamos na casa da Penha e do Eduardo. Nós vamos comer uma comida que a gente não sabe o que é ainda. E o Bico que vai levar. Bico, tá vendo? É, você vai ficar lá com a gente? Meu amigo, vou. Vou, eu vou peitar pra... Tá bom, mas amanhã eu vou entrevistar eles, viu? Não, eu sei, cara. Tá bom? Eu dou uma indireta aí. Não sei. Já tá bom, né, Bico? Já tá bom. Já tá bom. Isso que eu digo. Sonha, sonha comigo e vem me contar Que meu amor no teu sono me fez acordar Dorme e sonha comigo mesmo acordada Lembrando que eu sem você não sou nada Andei pela vida esperando pra te amar Aê! Essa é pra Neide. Essa é pra Neide. Aí meu amor, meu amor, você nem me deu alô pra mim hoje Não sei se tem os seus vídeos. Então dê, dê lá. Neide, meu amor, já falei que te amo hoje De novo, né? Te amo, meu amor, amor da minha vida. Sou muito feliz porque eu tenho novamente uma família E é muito bom a gente ter família e se sentir na família. É muito bom, é muito gratificante isso. A gente dormir e acordar com quem você gosta. Meu amor! Né, amorzinho? É. Vamos embora pra casa. Vamos embora, vamos embora. Vamos lançar. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.